Salve família, olha nós aqui de novo no rolê noturno Naquele jeito, dominado, com os parceiros aí Olha a descida mano, olha a descida, vamos ver se a minha meia dorme Olha a R1 zona aí, pressão viu Você que tá chegando no canal agora família, já deixa seu like aí nesse vídeo Se inscreva no canal pra não perder nada e ativa o sino Ativa o sino pra receber as notificação Que aqui tem vídeo direto pra nós Suave? Bota flexipar qualquer dia eu vou pegar essa carenada aí pra dar um grau hein Vê se eu consigo Olha lá ela Os mano tá aí aliviando o freio Os cara faz isso aí pra roda da frente não ficar parando, saca? Mano, dispara véi, R1 dispara Mano, é tão dominado Dormindo Cochilando o ronetão Cara, essas dominadas é louca demais família, muito louca, de verdade De verdade, viagem família, se é louco, rolê de moto não tem hora não véi Olha aqui ó Já é meia noite e 37 Meia noite e 37 aí e nós no rolê aqui E nós no rolêzão pesado Tô aqui de garupa aqui com o mano David Vamos ver pra onde que os mano vai Amém O mano garupa ali, vou falar a verdade, parece que tá com medo viu O mano garupa ali, vou falar a verdade Olha, dormiu, dormiu Meia meia dormiu, moleque Tava demorando pra dormir de garupa Deixa eu dar um rolê na R1 aí mano Deixa eu dar um rolê na R1 aí A hora a gente tá apertar o freio aí ó pra você Tá sem freio aí, agora tá com freio Gente, chega tá quente hein véi Bora Vai querer não? Vixe, olha o painelzão da maluca Não conta não Hoje por que não? Basta não apoio aí Aí o primeiro rolê de Garenal da família Pô, pronto não, vai Pô, pronto não, vai Caralho Família, não é nave véi Não sei pra onde nós vai véi Primeiro grauzinho, família Primeiro grauzinho, véi Rolou uns cortes Aqui tão do lação os mano tá falando O mano lava ela no lava jato, família Ela tá com um... Deu tipo um curto no painel Rolou uns cortesinho E aí 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 A ponte Tá 200 ligeiro demais Rolou uns cortesinho E aí Rolou uns cortesinho Oi David Não entendi Era Rolou uns cortesinho Esses rolês noturnos aqui Família Tá Tá ruim E o rolê de Garenal da como? Isso é louco Rolou uns cortesinho É da hora demais Rolou uns cortesinho Rolou uns cortesinho Como assim? Deixa eu pegar a raia-busa ali e bora pra não agarrar a posta, ó. Ah, só! Caralho aqui mesmo, falei caralho, que agora é... Nossa, ficou ruim, mano! Pegava a raia-busa, caralho! Ahn? Fui na raia-busa. Nossa, era o final do grau. Nossa, o que foi louco, hein? Quer ir lá na garupa da Honest, Davis? É, ou tu quer ficar aqui mesmo? É, o Júnior falou que era a polícia, nós saímos fora. O que? O Júnior falou que era a polícia, nós saímos fora. Pode ir até eu sair fora, mas colher o parede. Vamos fazer 20 quilômetros, vamos fora. Bora! Vixe, olha o Ferreirinha, a Ferreirinha vai pegar a raia, moleque. Caralho, a marcha dessa... dessa nave é longa, véi. Tá longa? A primeirona vai embora, véi. De segunda deu 200, cê viu? Tá subindo ela de novo? Não, de primeira mesmo ela sobe. Vixe! Olha o barulho dela, família. Cê é louco! Já fez uma cortada dessa no grau? Cê é louco! Bora ver o Ferreirinha de raia. Bora, Ferreira! A rocha! A rocha! Viva a dormida, família! Vixe, vixe! É a raia, filho! Vixe, vixe! Vamos pegar um reto aqui, mano, porque essa nave aqui não dá conta de tomar ela direito não. Nossa, cortei, cortei, a carenada. Infelizmente não vai dar para nós terminar o rolê, família, na R1. Ela deu um probleminha ali. O que que rola? Ela estava tipo dando um curto no painel, saca? Aí acabou que nós paramos no poço para abastecer e ela não quis ligar mais. Aí o mano vai pegar descendo para casa dele ali para... O mano vai pegar descendo ali para casa dele para... Então, o mano vai pegar descendo para casa dele para guardar a moto. Mas é isso. Nem todos os rolês dão certo. E família, segue no Insta também, hein? Olha o barulho. Meu Deus. Segue no Insta, família. Hugo.1000 grau. Vai dar o primeiro link na descrição. Segue lá, mano, que os conteúdos estão pesados. Se inscreva no canal também e ative o sino que é para não perder nada. Firmeza? Tamo junto. Um salve para geral. É nóis que voa. Um salve para geral. Um salve para geral. Um salve para geral. Transcrição e Legendas Pedro Negri